Respira forte agora, fundo, vai. Que exagero, ela sabe, é pra respirar com calma. Não é isso, Elter, mas até te esqueceu. Respira fundo sim, Sarah. Ah, tá muito falatório, Sarah, precisa se acalmar, se tranquilizar pra ter o herdeiro da campanha. Tá tudo bem comigo? Vocês parecem mais nervosos aqui. Elisa também queria participar de qualquer jeito, mas eu não deixei. Imagina, muita gente. E a Gara, onde está? É indisposta, mas a gente te ajuda, vamos lá. Ela tá dando pra ver a cabeça. Agora fique calma, Silvio. Marés, vem aqui, fica atrás de mim. Me segura com força. Isso. Elta, segura a minha perna. Não faz muita força, não. Tá, tá. Devagar. Senhora, quando eu começar a fazer força, você empurra a minha barriga. Tá, com força. A Gara fica aí mesmo. Vai segurar os seus amigos. Não, mas antes, ainda falta um pouquinho. Era pra gente, tinha que arrumar e não com o carinho. É agora, é agora. Ainda não nasceu. Será que demora muito? Como é que eu vou saber? Eu não entendo nada de parto. Esse garoto nem nasceu, já tá chamando a atenção de todo mundo. E Ismael? Que cara é essa? Parece que você já tá com ódio do Isaac. É, também acho. Olha pra quê? Porque não é muito bom. É? Cala a boca que vocês não sabem de nada. Posso saber o que estão fazendo aqui? Parece meio óbvio, não? Não, Ismael. Não parece, não. Vão pras suas tendas. Vão dormir. Já é tarde. Logo vai amanhã, ser. Dormir como? Caçar a berrana desse jeito. Será que eu vou ter que falar de novo? Já pras suas tendas. Entendeu, Gerson? Sim, pai. Acho melhor tentar dormir também. Você não vai? Não. Ficou de bem entender. E você não manda em mim. Como ela tá? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou entrar. Ah, não, não, não. Nem pensar. Nem pensar. Dizem... Que homem, no momento do parto, coisa boa não dá. Quem disse isso? É... Acabei de inventar. Falando sério, Abraão. Elas sabem o que estão fazendo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sei, eu sei. Mas eu quero estar do lado da minha mulher. Eu sei muito bem como é isso. Quando Ziva teve os meninos, eu fiquei desesperado nas três vezes. Do mesmo jeito. Mas é um momento tão grande de felicidade que vale a pena passar por esse sofrimento. Ele é lindo, Dara. Oh, meu Deus. Me dá meu filho. Meu filho, Adalia. Ele é lindo. Não. É o nosso Isaac. Mocinho. Bem-vindo ao mundo, Isaac. Tenho presente, guardado há muito tempo para te dar, meu filho. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que eu lhe havia falado. Era Abraão da idade de cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Mocinho. 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 Eu não consigo ver um bebezinho assim, cabritinha, que eu já começo a pensar Nem pensar Dois tá bom, tá? Pode sossegar Deura, você viu o Ismael? Eu quero que ele conheça um irmão Não vi Eu te entendo, meu filho Mas tenha calma Aquele bebezinho é seu irmão Queremos ou não Abraão realizou um sonho Ele não para de sorrir de tanta alegria É verdade que a senhora Sara riu o tempo todo? Riu, chorou, mandou na gente Foi uma emoção só Essa é minha irmã A vida inteira esperando esse filho Ela merece toda a felicidade do mundo Agarra, dá licença Ismael Meu Isaac A Sara sentiu sua falta no parto Já tinha muita gente com ela E ia acabar atrapalhando Lindo, Abraão Posso ver meu irmãozinho, pai? O que foi, amor? Preocupado com meu sobrinho Muita gente ao redor dele não é bom Como é gurdinho Pesado Eu posso segurar? Por favor, só um pouquinho Ismael O seu irmão acabou de nascer Está muito molinho ainda Espera ele crescer mais um pouco Claro É melhor levar Isaac para Sara, pai Minha mãe sempre disse que o bebê precisa de tranquilidade É, verdade Tenho Estouھی iron Tenta É, verdade Tentemente Tenho Você é isso Como você funciona? Meus amores, mozinha, estão todos encantados com o nosso exato. E como não se encantar com o serzinho mais lindo do mundo? Minha bebê. Deus tem-me feito de risos. Todos que o virem vão rir comigo. Seu riso. É a mais linda das melodias. Ai, Abraão. Quem diria que a sua esposa ainda adoraria de mamar filhos? Te dei um herdeiro já na velhice. Sempre tive certeza. Mesmo no inverno das nossas vidas, de cabelos brancos, rosto marcado, fomos presenteados pelo Senhor como uma primavera. Gênesis. Gênesis. Aplausos. E aí